Eu não quero ver você partir A vida é tão triste com você longe de mim Deve haver um jeito de prender seu coração Minha vida é tão vazia sem você, minha paixão Preciso do teu cheiro aqui na minha cama E você dizendo, baixinho que me ama Só você conhece cada parte, cada pedaço do meu coração Foi com badalação que me apaixonei Fazendo um chifrinho com você, meu bem DJ, Rafael, Josias e Darlan Eles dão a chicopada do amor É o búfalo do Marajó É o búfalo do Marajó Quando o berrante você vai entender Que o meu amor é só pra você É o búfalo do Marajó É o búfalo do Marajó Quando o berrante você vai entender Que o meu amor é só pra você Banda 007 Banda 007 Deve haver um jeito de prender seu coração Minha vida é tão vazia sem você, minha paixão Preciso do teu cheiro aqui na minha cama E você dizendo, baixinho que me ama Só você conhece cada parte, cada pedaço do meu coração Foi com badalação que me apaixonei Fazendo um chifrinho com você, meu bem DJ, Rafael, Josias e Darlan Eles dão a chicopada do amor É o búfalo do Marajó É o búfalo do Marajó Quando o berrante você vai entender Que o meu amor é só pra você É o búfalo do Marajó É o búfalo do Marajó Quando o berrante você vai entender Que o meu amor é só pra você